Muito bem, Maristé, está chegando a hora da política aqui no SBT Meio Dia. A gente vai falar agora do reajuste de salário para os policiais militares e também para os bombeiros militares. A praça que vem reivindicando este reajuste ao governo e nesta segunda-feira uma nova rodada de negociação aconteceu. Por isso, eu já converso aqui com o Cláudio Prisco Paraíso, que acompanhou também ao longo de toda a segunda-feira esta rodada de negociação. Foi dura, foi difícil e, como a gente vai ver aqui, já pode colocar a primeira tela, Vera Bonfante. O governo cedeu pouco, viu, Prisco? Essa aqui, a primeira entrevista do Jorge Eduardo Tasca. Já vamos direto a ele, Prisco? Pode ser, boa tarde. Vamos ver o que disse, então, o secretário de Estado da administração sobre a proposta oferecida aos policiais militares e bombeiros militares. Nós apresentamos os mesmos percentuais de reajuste, porque, na verdade, é o que o governo pode conceder. O verbo aqui não é querer, o verbo é poder, é onde nós podemos ir de forma responsável, de acordo com a realidade orçamentária e financeira do Estado. Então, a composição desse pacote, dessa nova estrutura remuneratória, atende à quase integralidade das demandas que foram apresentadas pelas entidades. Eu já aproveito aqui também para ouvir o que disse o presidente da APRASC, antes da opinião de Cláudio Prisco Paraíso, o João Pavlik, João Carlos Pavlik, sobre essa proposta oferecida nesta segunda-feira pelo governo. Vamos ver. Nesse momento, estamos saindo para encontrar nossos pares na APRASC, para chamarmos uma Assembleia Geral, porque nós temos que passar essa pequena melhora e temos que ter o aval da nossa base. Pequena melhora. Sim, classificou a APRASC, Prisco. Que pequena melhora foi essa? Pois olha, temos aí justamente a ilustração de cada um dos personagens. Do governo Tasca, da APRASC e Pavlik. Bom, a grande verdade é a seguinte, o governo já avançou, é forçoso reconhecer, saiu de 12,5 para 17,5. Reduziu também prazos, antecipou liberações. Eu falei hoje, agora há pouco até, pela manhã, com o secretário Jorge Tasca, e ele me colocou o seguinte, vieram agora, na segunda-feira, com 10 itens na contraproposta. Só que desses 10 itens, 8, em momento algum, haviam sido objeto de negociação. Portanto, são reivindicações novas, quase todas no campo da carreira. Quer dizer, isso já causou estranheza ao governo. Segundo aspecto ponderado pelo secretário, nós assumimos o governo, a 1º de janeiro de 2019, com um déficit fiscal de 2,5 bilhões. Mas ainda temos 1,4 para enfrentar. O reajuste que está sendo concedido, considerando a paridade entre as várias categorias da segurança pública, militar e civil, e considerando todos os reajustes até 2022, isso vai representar algo em torno de 400 milhões de reais, favorecendo 29 mil policiais civis e militares, da ativa e da inatividade. Então, com esse retrato, o secretário fez o seguinte, chegamos ao limite, não temos como conceder nada além disso. Me pareceu plausível e convincente os argumentos do secretário Jorge Tasca. Agora, também, é fundamental que a Prasci tenha bom senso. Quer dizer, não é possível também, diante de um avanço, ah, mas precisamos de mais, vamos negociar para uma segunda etapa? O que não é possível, simplesmente, é uma operação padrão, tipo braços cruzados, meia boca, onde o ritmo do policiamento vai ficar deixando a desejar. E nós tivemos agora um número, Fernando, preocupante. Depois de uma queda crescente na criminalidade em Santa Catarina, e particularmente na Grande Florianópolis, janeiro e fevereiro deu uma guinada forte. em Santa Catarina é de 12%. E aqui na Grande Florianópolis, de três dígitos. Então, mais do que nunca, a sociedade precisa é de policiamento ostensivo. Aí está. Vamos, então, ao próximo tema de Cláudio Prisco do Paraíso. A gente vai falar de orçamento impositivo envolvendo o governo Bolsonaro, Prisco. É, nós temos votação, logo mais, Fernando, às 14 horas, em Brasília, do Congresso Nacional. Tem relação a um veto do presidente à lei de diretrizes orçamentárias aprovada pelo Congresso, que fazia com que, na base do orçamento impositivo, criado em 2015, fez com que outros 30 bilhões de recursos do orçamento seriam destinados à sua aplicação de acordo com o que for estabelecido pelo relator do orçamento, um deputado do PSD do Ceará. Ou seja, o orçamento da União é de 2,3 trilhões. O governo federal só tem direito a 139 bilhões de investimentos. E desses 139, o Congresso quer abocanhar, quer se apropriar de 30. Vai sobrar pouco mais de 100 bilhões de investimentos para o governo. A palavra já diz executivo. Faz o quê? Executa. Legislativo faz o quê? Legisla. Judiciário faz o quê? Julga. Ah, mas tudo bem, tem o orçamento impositivo, que já está sendo cumprido com emendas parlamentares, agora estão querendo pegar ainda mais do pouco que resta do governo federal. Inclusive, tem uma bancada representativa do Senado da República, do Podemos, até Randolfo Rodrigues, que já foi da Rede Sustentabilidade, agora nem sei em qual partido que ele está, que sempre tem uma posição de vanguarda, todos favoráveis à manutenção do veto do presidente da República. Que sabe-se lá como esses recursos vão ser aplicados em ano eleitoral? Que brincadeira é essa, Fernando? Parece que ontem à noite, Davi Oculumbre, presidente do Senado, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, presidente da República, ministro da Economia. Onde parece que houve um acordo. Para nem derrubar o mandato, não derrubar o veto, aliás, porque na Câmara, 350 deputados estão inclinados a derrubar o veto, já no Senado não, o governo deve ter maioria para a preservação do veto, a composição seria o seguinte, dos 30 milhões, o governo fica com 15, a Câmara fica com 10 e o Senado fica com 5 bilhões. Bi. Bi. Ou seja, até isso o governo tem que ceder para não correr o risco de uma derrota. Por outro lado, também, para encerrar agora, a preocupação também desses parlamentares, dessas figuras controversas, como Alcolumbre e Rodrigo Maia, a preocupação deles é que, derrubando o veto do presidente, isso possa fazer inflar ainda mais a mobilização do dia 15, botar mais gente na rua, que não é contra o Congresso, contra a Câmara e o Senado, é contra determinadas figuras. Entendi. Como essas duas que aqui estão. Agora, eu fico impressionado com a capacidade deles de fazer acordos, ou seja, de serem aliados quando precisam, né? É verdade. Vivem um no calo do outro. Agora, quando precisam, quando é bom para todo mundo, são todos amiguinhos. Agora, vamos ver hoje. Fechamos, vamos ver hoje como é que vai ser a votação, manutenção ou derrubada do veto, deve ser preservada. Amanhã se conta. Como vão votar os deputados e senadores catarinenses? Qual será o placar catarinense dos 19 senadores e deputados? A gente vai trazer aqui como votaram os senadores e os deputados. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.